Se existisse um dicionário dedicado só para as mães, cuidado seria a palavra que não poderia faltar. O vocábulo pode até não ser muito dito por elas, mas as atitudes que o representam não saem dos seus cotidianos. Para as mães que são profissionais de saúde, o cuidar se estende para os filhos de outras mães. No trabalho dessas mulheres, o zelo com os vitorienses está sempre presente. Elas transformam nossas unidades de saúde em grandes corações, onde sempre cabem mais um. Uma homenagem da Secretaria de Saúde e da Prefeitura da Vitória de Santo Antão. Vitória, demonstra teu valor.